MÚSICA Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar O de casa, com licença, bom dia minha gente É o pajador novamente que vem à sua presença Chega pedindo licença para entrar à sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Bom dia, gaúchos e gaúchas de coração e sentimento terrunho Aqui estamos no acampamento da Lomba Grande Ciceroneado pelo nosso irmão Oneide Ferreira E a sua família Dona Dirce E o Lucas que daqui um pouquinho mais Estará conosco tocando uma gaita A honra é estar neste lugar Onde a primeira instituição de cunho exclusivo As tradições surgiu no Rio Grande do Sul A 31 de janeiro de 1938 Sociedade gaúcha da Lomba Grande Vamos dar prosseguimento à nossa parte musical Hoje, com a cabeça levantada Dando um viva ao Rio Grande E um salve ao Brasil Nós estamos aqui no acampamento do João Ney Na Lomba Grande Comemorando a Semana Farroupilho Esta dos 180 anos Da arrancada da pátria pampa Na companhia do meu conterrâneo João Ney Um prazer enorme recebê-lo no pé no chão E como é que tu está vendo Essas comemorações nesses 180 anos? As comemorações da Semana Farroupilha Sempre são um marco importante Em todo o estado do Rio Grande do Sul É um momento ímpar Onde todos os gaúchos se reúnem As famílias se reúnem E curtem o que é bom do Rio Grande Que é o churrasco Que é o chimarrão E que é as amizades Em cada semana Farroupilha Com certeza Cada acampamento consegue Encontrar pessoas amigas E formar novos amigos Isto é o movimento tradicional de gaúcho Isto é a cultura do Rio Grande João Ney Tu sempre acampas aqui na Lomba Grande A Lomba Grande é tradicional Por ser a primeira entidade De cunho exclusivamente Ao culto à tradição gaúcha Fundada no Rio Grande do Sul 31 de janeiro de 1938 Naquela oportunidade Os alemães E só alemães Fundaram aqui A sociedade gaúcha da Lomba Grande Com esse objetivo único De cultivar as tradições do gaúcho Isto é importante para todos nós Não só para nós que estamos aqui Mas para o Rio Grande Que comemora os 180 anos Da arrancada Farroupilha Como é que tu vê isto? Não resta dúvida Essas entidades mais antigas Que preservam desde tanto tempo A nossa tradição Não pode deixar de participar E de organizar uma semana Farroupilha Então aqui na sociedade gaúcho Lomba Grande Como em todas as entidades Tradicionalistas Do nosso município Da nossa região Estão comemorando A semana Farroupilha E esse tem um acampamento Bem típico Um fogão crioulo Enfim Tudo que tem aqui É do uso diário Das pessoas O que é importante Tradição não é uma coisa estática Antiga, velha Tradição é uma coisa Que se renova A cada dia Mas Para fazer parte do folclore Aí sim É que tem que ter Um pouco mais de tempo Mas em verdade O que nós estamos Comemorando Já é folclore No Rio Grande do Sul Com certeza Aqui nesse acampamento Nós iniciamos ele No dia 12, 13 de setembro E durante todos os dias Existe um ato importante Que relembra E retoma aquilo que é A nossa cultura A nossa tradição A nossa tradição É o churrasco É o carreteiro Enfim Aquilo que É de bom Um bom mate Um bom vinho Um bom mate Um bom vinho Isso tem todos os dias Que maravilha Que beleza João Leio Agradeço muito A tua contribuição Para este programa Para o Pé no Chão E dizer que nós estamos Com as portas abertas lá Para quando quiser chegar Vai nos dar muito prazer Da mesma forma Muito obrigado Vamos encerrar então Velha infusão O Pé no Chão Recebe neste momento A visita de uma dama Da professora Sônia O que nos honra Sobremaneira Sônia Com a tua presença Do que as professoras De português E aliás Diga-se de passagem O nosso idioma Não chega nem a ser idioma É um código secreto Não é verdade Difícil Verdadeiramente De ser falado E muito pior De ser escrito Não é mesmo Sônia? Mas é fascinante De estudar E ensinar Para os alunos Que coisa boa A gente acaba Se apaixonando por ele Em algum momento Na verdade Sônia Uma nação Se afirma Pelo idioma Pela moeda E pelos símbolos O que nós temos Que é verdadeiramente Esta tua consciência De professora Levar adiante Esta informação Através desses meios De comunicação de massa Exatamente para que O povo Tome consciência Ciência e consciência De que é importante O nosso idioma Em que pode ser difícil Mas é importante falar Não é mesmo? Concordo Concordo Quantos anos Licionaste? 29 anos 29 anos Já estou afastada Agora há 9 anos Das escolas Da função Uma sinto saudade Dos meus alunos E mantenho contato Com alguns ainda Sim E sempre que eu posso Contribuo Com Atos humanitários É chamada para palestra Nos colégios De quando em vez Algumas vezes Algumas vezes Que bom Agradeço a tua participação No programa E dizer o seguinte Tu és a primeira dama Do meu programa Que está no ar Pé no chão Há um ano Praticamente Fico muito Lisonjeada Muito obrigado Pela tua presença Obrigada E as portas Estão abertas Para quando quiser Obrigada Muito obrigada Um abraço Prazer recebê-los aqui Nós estamos aqui Na Lomba Grande No acampamento Do Oneide Ferreira Um irmão Querido Ele A dona Dirce E os seus convidados Para uma entrevista Para o programa Pé no chão Que vai ao ar Todos os domingos Das 11 horas Da manhã Ao meio dia Pela TVNH Canal 14 Bom dia Caro amigo Oneide Aqui o programa Pé no chão Vamos Para uma conversa Sobre as comemorações Da semana Bom dia Bom dia Senhor Abir Bom dia Bom dia Falar de semana farroupilha É simples Primeiro porque É uma data máxima De nós gaúchos De bota e bombacha Eu Sou cria das missões E não Vim aprender o tradicionalismo No meio do povoado Eu venho Do interior de São Luiz Gonzaga Da pura cepa missioneira Aonde As minhas raízes Me doutrinaram A nossa cultura Com muita dignidade Com muita honra Eu carrego Essa bandeira Que é o nosso manto maior Chamado Rio Grande do Sul Então Na semana farroupilha Nós gaúchos Não temos mais nada A declarar A não ser comemorar Essa data máxima Para nós Isso representa muito Para que O gaúcho De fato E de direito Faz jus Principalmente Nesses Do dia 13 Ao dia 20 Aonde a gente Procura Fazer A nossa cultura Cada vez mais Aonde conhece mais amigos Aonde se busca mais amizade E aonde congrega O que tem de mais puro Que a nossa tradição Então Nós Sempre Nesta época Fizemos muita boia Fizemos muita Muita comida Típica Dos nossos antepassados Tomamos um chimarrão Tomamos Sempre Com água Tentinha Modernismo Mas nós temos Ali no fundo Nosso fogo de chão Que tem uma Velha chaleira de ferro Mas isso é o modernismo Que com certeza O câmera depois Vai mostrar Aquela chaleira de ferro Mas isso Para nós É o chimarrão O que fez Não é o que O que mata A sede É a água Então Nós temos Com arma lavada Em pleno 2015 Comemorando Mais uma semana Farroupilha E só nos traz alegria Porque saúde Graças a Deus A gente tem bastante E vamos fazer festa E já estamos com saudade Da semana Farroupilha Aos 180 anos Da arrancada Farroupilha Nós estamos Num ponto Do Rio Grande do Sul Importante Para o tradicionalismo gaúcho Foi aqui Na Lomba Grande Que foi fundada A sociedade gaúcha Da Lomba Grande Conforme já dissemos Numa outra entrevista 31 de janeiro De 1938 A primeira sociedade De cunho exclusivo As tradições Cultivo As tradições gaúchas Depois de La Crioja No Uruguai Em 1892 Fundada pelo doutor Elias Regulis Chega ao Rio Grande do Sul Essa nova notícia De que a nossa tradição Era imperiosa No Pampa E para Servir de elo Mais forte Mais elevado Perante o contexto brasileiro E daí O gaúcho Se aprimorou Neste Neste particular Especialmente Em tudo aquilo Que diz respeito Aos nossos bons hábitos E costumes A arte culinária A bebida Enfim O nosso chimarrão Conforme disse o Oneid Nos honra Sobremaneira A presença Desse irmão Com a família Dona Dirce E os seus convidados Para O programa Que irá ao ar No domingo Das 11 Ao meio dia Oneid O microfone A tua disposição Para O teu Até de repente E as portas Do pé no chão Continuam abertas Para quando Você quiser Obrigado Senhor Abi Quero Me valer Do teu programa Para dizer Aos Teus fãs Aos Teus amigos Aos tradicionalistas Que a sociedade Gaúcha Lomba Grande É uma extensão Dos nossos lares Em terças Sempre na terça Feira Aqui na entidade Tem a tradicional Tertulha Com jantar Campeiro Aonde Desfilo No palco Grupos De nome E renome Mas Nós Como eu Como ex-patrão Da entidade Eu Deixo Uma mensagem Para que Se não conhece A entidade Venham Venham Nos conhecer Venham Nos visitar Que aqui Tem hospitalidade Aqui tem Gente Da gente Muito obrigado Obrigado, Neide Muito obrigado, obrigado pelo mate Obrigado pela entrevista E nós vamos dar continuidade aqui neste galpão Na parte musical daqui um pouco mais Com o Nelson Hortácio Poeta, compositor Declamador E especialmente Homem de comunicação Junto com o Clóvis Gaiteiro de Gaita Ponto Junto com o Bacega Um cantor extraordinário E naturalmente o Lucas Que é o filho do Gonete Que está chegando da faculdade Para pegar uma gaita Porque é um exímio gaiteiro A parte musical é daqui um pouquinho mais Até daqui a pouco Programa Pé no Chão Tem o apoio cultural Do Gofertão Da Casa Gaúcha E das jaquetas de couro Também contamos com o apoio Dos móveis Murungava Esperamos que os senhores gostem E apreciem As mercadorias que eles apresentam Como apoiador do nosso programa E aí oooo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.